Capítulo oito Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. E a expolusão ao sol e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado, não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E será escolhida antes a morte do que a vida, por todos os que restarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, — O que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que a remete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a Rola, e o Grou, e a Andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão têm trabalhado a falsa pena dos escrivas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm em eles. Portanto darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e até a folha caiu, e o que lhes dei passará delas. Porque nos assentamos ainda. Juntai-vos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos, pois já o Senhor nosso Deus nos destinou a perecer, e nos deu a beber água de fel, porquanto pecámos contra o Senhor. Espera-se a paz, mas não há bem. O tempo da cura, e eis o terror. Já desde dança e ouve o respolegar dos seus cavalos, toda a terra trema ao som dos rinchos dos seus fortes. E veem, e devoram a terra, e sua abundância, a cidade, e os que habitam nela. Porque eis que envio entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Por ventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo.